Olá pessoal, eu sou o Spartan Hidark e bem-vindos a Little Nightmares. Ora, este não é a primeira parte, é o DLC. Na primeira parte, se bem se lembram, jogávamos com a Six, uma menina. Se ainda não viram a primeira parte, eu vou deixar aqui o link em baixo com toda a série. Neste Little Nightmares, o DLC, jogamos agora com um rapaz, o que é a novidade. Vamos jogar com um rapaz, aparentemente não tem nome como tínhamos na Six. Ele é titulado agora como The Runaway Boy, ou algo parecido. Julgo que teremos que fazer o mesmo, fugir daqueles bichos parvos. O DLC é o Damor, qualquer coisa assim que eles chamam o DLC. Já estamos aqui com o rapazinho. Calcule que ainda estejamos no navio, pelo menos uma das coisas que... Oh, graças, estão... Estão... Estou isto como é? Ah, não precisa dele. Ok. Nós com a Six, passámos aqui por esta zona, tivemos que nos esconder porque um dos... O que é que ele tem no pé? Temos uma... Aqui esta parte, nós já tínhamos estado aqui com a Six, portanto possivelmente vamos passar por muitas zonas onde já tivemos... Onde já tivemos com a pequena Six, e agora possivelmente temos que fugir aqui com o The Runaway Boy. Ok, opa... Olha só... Oh, mas eu não tinha cortado os braços aqui ao gajo. Ok. Isto está muito desengraçado. Ou seja, nós estamos no nível superior ao da Six. Praticamente nós passámos lá em baixo, junto àquelas portas, onde realmente havia aquele estúpido... Estúpido que eu pensava que tinha arrancado os braços, mas aparentemente ela é como os lagartos... E aquela merda creche... Onde é que você está? Mas aqui... Já não me lembro como é que eram as teclas disto... Ora... Isto é... Opa... Temos que ir para o buraquinho, não é? Deixa-me só ver como é que a gente corria... Já amamos... Ora aqui é para andar do bagueirinho... Ah... Tens carro, rapaz? O que é que tens? Ah... Tens, mas não dá para ver... Ok. Então temos que ir lá para baixo... Aqui é o desenho do barco... Hehehe... Hehehe... Ok... Oh... Oh caraças... Uma sanguessuga... O que é isto? Olha o olho... Filho da mãe... Ui... Está ali uma criança... Será que ela está a tentar fugir? Na primeira série... Na primeira série... Também tínhamos aqui... Acho que era duas ou três crianças... Que tinham sido apanhadas ali pela luz... E aquilo... Transforma-as em pedra... Ok... Onde é que temos que ir? Acho que corre mas é muito devagarinho... Posso conseguir ir para aqui ou não? Não... Ok... Então temos que ir lá para baixo... Tá bem... Se não chegámos a subir... Até cá acima... Aqui continuámos... Não foi... E aqui uma porta... Acho eu... Ou fomos para cima... Ah não... Fomos para cima... Mas depois entrámos naquela porta... É isso... Corre... 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 Boa... Boa... Vai... Já está... Já está... Ok... Nice... Vai... É sempre a correr... Uh... Esconde aí... Esconde aí... Ok... Não me vês... Que eu sou mais perto do que estou... Vamos embora rapaz... The Runaway Boy... Não me giro... Ok... Vou subir o colchão ou não? Não? Ok... O que é que temos aqui? Onde é que foi a miúda? Oh caraças... O que ainda agora estava aqui? Temos cheio amigos... Ih... Eu tiro-te caixas... Olha, olha... Olha que giro... Ih... Ok... Hum... Oh... Conseguimos... Já passamos por aqui... Uhuh... Carraceli... Vamos andar de carraceli? Vamos andar não? Ih... Olha... Hehehe... Isso... 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 Outra vez... Não... Estúpida... Para o outro lado... Para ali... Ih... Oh caraças... Falei... Hehehe... Será que posso... Ah... Posso empurrar assim não? É... Fazer um pouco devagarinho... Vamos lá embora... Ora... Já... Nós também estivemos aqui... Nesta parte... Pois... Da rampinha... Tivemos de saltar ali... Para o parapeito... É... Agora aparentemente não há nada... Vamos então... Continuar... Olha... Papel higiênico... Índica... Índica... Vai mexer... Amiguinhos... E... O que é que não está fechando a porta? Caraças... É alguém atrás? Não... Não... Oh caraças... Só fiz a senhora... Isso... Vai... Deixa-me passar... Com o meu amiguinho... Papel higiênico... Oh... O que estás a fazer miúda? Ui... Que susto... Ela está a fugir... É isso? Espera aí... Para mim... Então... Espera isso para mim... Agora... Como é que faço isso agora? É... Então... Como é que era para correr... Era assim... Ah... Espera... Tem aqui uma caixa... Posso agarrar nisto? Não? Não... Ah... Posso... Puxa... Puxa... Isso... Tem que ter aquelas gelas... Que eles nos prendiam... Só um bocadinho pequenino... Mas aquela ali... Ui... Consegues vir mais? Vá lá... Vá lá... Vá lá... Ok... Uh... Isso... Sobre lá... Vamos lá ver onde é que ela foi... Ok... Uh... Caraças... Ah... Mas a caixa não... Não espera por mim... Espera por mim... Ok... Então temos que segui-la a isso... Uh... Uh... Caraças... Vê se não apanhamos aquelas... São chuvas... Só bem... Vá... Uh... Boa... Lá foi por aí... Né? Bonito... Ok... Lá foi para o esgoto... É... Está aqui... Uma coisinha para abrir... E... Não dá... Acho que tem mesmo que ir lá para baixo... Ok... Vamos embora... Ia é um... Graças... O que é isto aqui? Ok... Nada na água... Nada na água... O que é que não? Uff... Eu posso arrastar isto? É... Ok... Já percebi... a gente vai arrastar isto aqui para apanhar isso então, por isso vamos levar ali para o cantinho vou-lhes empurrar aqui é mais fácil e nesta água suja, a batalhoca vamos agora vamos agora a batalhaca aqui para a batalhaca esta lanterna como é que estou ligado a lanterna? aqui 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 é que eu vou? aqui Ok, onde é que ela foi? Só que apanharam? Ah, tá aqui, tá aqui, olha Opa Isso tem o que? Sangue? Não, não deve ser Vamos lá aí Fucaros Fuxa, 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 fuxa Fuxa, 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 fuxa Isso, isso, isso Ui, boa, boa Aracização, fuxa Ligar a luz Ui, mas o Icalachou rápido na água Ui, ui, ui Fuxa, cara Ui, como é que eu me atirava pro chão? Não sei, pá Ah, que porcaria, pá Não temos a morrer, né, tão cedo Então era assim, a gente tem que saltar Ah, ok Vai, 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 não, tá, para já Ui, 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 tanta sanxuga Ui Porcaria, as sanxugas estão mais rápidas, pá Quieto, tá Ai, o caraças, pá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ui, por cima Cuidado aqui com esta Esta aqui é que nos deixou Ui, 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 ui Não permanece nem daqui, passamos Tem que dar ali uma voltinha, não? Ai, tá, cruzeira Mas são rápidas agora, pão Minha ultima é a nossa fábrica 6 Não parecem mais crescidos Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha, olha Também não passamos aqui, é? Ok, então, vamos ver Ainda não podemos, nada, zero Ainda não podemos, muita vez, pá Deixa que estar bem mais fácil, bem mais fácil Oh, custa nada, custa nada Parece uma prova de obstáculos Ok, ok, ok Oh, oh, custa nada, sem perder Ah, tenho medo de largar o dedo Ah Ah Vindo de uma coisa, pá Oh, que estúpido, pá Que estúpido Ah, que dano, meu Oh, que toninho, pá Não posso largar o botão, são moques, pá Ok Liga a luz Olha por aqui Ok, não se passa nada Ah, caralho, acho que ia logo dentro de água Dá para subir aqui para esse pauzinho, não? Não Ok, tenho ali a grada Não vai nenhum bicho parvo Ah, sobe aí, sobe aí Boa, boa, boa Oh, falta outra vez para dentro de água Mas passas a vida dentro de água, rapaz Luz, luz Ui, luz Opa, onde é que terei da miúda? Ui, boa Oh, tá bem Vamos pôr o balde, sim Oh, que agir Não agir nada, isso não serve nada Ok, será que precisa do balde? Oh, pá, estou sempre dentro de água Sabe aí, sabe aí, sabe aí Não? Ok Ok Oh, oh, já fomos, já fomos Não, não fomos nada Oh, já fomos, sim, senhor Já fomos, sim, senhor Oi, 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 oi Filho da mãe Ah, então mas estes gachos agora não te basta água Ah, merda Então, espera aí, espera aí Tem que levar o balde, se calhar, hein? Deve ser Olha lá Olha isso Eu do bom que caí aquilo na tromba Eu não vejo mal Ok Empurra o balde Não vou fazer o balde de coisa nenhuma Ele não mexe aqui Dá para puxar isso, não? Ah, vá Oh, careças Faz nada É porcaria também Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá Vai lá, vá lá, vá lá, vá lá Uó, cara, se lá vem o gás Vá lá, se lá vem o gás Vá lá, não podes apanhar agora, né? Por pouco, por pouco Ok Onde temos que ir? Lá para baixo Não dá nada aqui Aqui? A hora que não. Tem que esquecer, né? Hummm... Aquilo? Uma lata? Ih! Suas chugas! Oh, graças! Merda! Ava aí. Ei, 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 ei. Seu amigo. Seu amiguinho. Seu amiguinho. Ora, solte e entra ai, vai 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 Caraca, tanta samsuga, mas o que é que se passa aqui? Esta merda virou o paraíso das samsugas Vou para ali ou não? Não há nada Não há nada mas eu vim burro estranho, não estou a gostar nada disto Epa, então Vai para ali, rápido, rápido Antes que venha outro estúpido Ok Pronto Estamos ai muito bem Zero mortes Sem morrer, sem para andar Olha o malavante É um rato Temos ali mais um amiguinho de nosso Então Não tem força para nada Caraca, acho que fraquinho Vem cá Vem cá Um papel higiênico É preciso Nunca se sabe Uh, espera ai O que é aquilo? Uma alavanca? Pera ai, deixa eu ver aqui uma coisa Ok, salta para trás Apanha! Boa Ah, por isso é que não estava a dar nada Falta de força, era a mesma energia Isso é assim? E agora? E as noção que a gente move? Talvez não, se calhar não né? Vamos confiar, vamos confiar Não Então Ficas ai O que é que eu faço? Caraças Aqui fazia um cocózinho Hehehe Ok Humm 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 Tepeta Jogar a bola Será que dá para rodar aqui alguma coisa? Roda isso, roda isso Não, não rodas nada Humm, então o que? Tem que haver dentro de água agora? Temos orgulhos não Evidentemente não é Aí dá para puxar Não Aí A gente vai puxar isso? Humm 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 Onde é que eu tenho aqui? Caraças Humm Peraí, só salver alguma coisa a meio que a minha Se eu tiver que te cheiro com a água, é isso? Humm Peraí, só salver alguma coisa a meio que a minha Ah Tem que ter ali uma manivela Peraí Ah Estão ali, estão ali, estão ali, já vi, já vi Ok Boa, boa, boa Mesmo na medida certa Oda Vamos lá, beijos Runa away, pai Runa away, pai Runa away, pai Ok Ok Boa, boa, boa Humm Humm Um mergulho Ele está todo jabardo Já Todo sujo Caralho Ok Posso fazer o que aqui? Fazer alguma coisa ou não? Não? Também não? Tu Humm Ah, peraí, está aqui uma grátis Não, mas posso, não posso fazer não Ah, posso, sim Ok Isto salvou outra vez, eu não gosto nada quando isto salva Que assim não cabe isto Vamos fazer aqui um sprint Ah Pois, pois, pois Oh, caraças Como é que faço isto agora? Ai, ai Ah Ah Vai ter ali outra caixa Outra caixa Ah Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Rápido, rápido Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? O que é que eu vou fazer caraças? O que eu meteste no bolso? Uma mensagem? Toma seu bêbado! Ok. Vídeo um raio, pá! Tu posso.... Não, não. Pera. Não. Posso te arrastar? Não. Tu quer conseguir para ali assim? Não. Mas consigo através daqui, né? Olha o gás. Olha o gás. Que bom raio. Filho da mãe. Aprender aquilo. Vai-te acusar. Uma mão. Oh, graças. Espero que não esteja vivo. Oh, oh. Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi. Já fomos. Já fomos. Ai, minha nossa senhora. Então... A merda tava muito alta, pá. Ok. Botamos a nisso ou ficamos aqui demais? Fique demais, ficha. Ah, deixa eu fazer o alto. Acho que é pra mim também. Ok. Então, o que é isso? O que é isso? Só bater lá cima, pá. Ah. Ah, deixa lá o que é essa merda. Ok. Temos ir já, não? Ok. Eu acho que assim não dá, né? Pois assim vai dar asneira. Peraí, temos de subir mais, senão... Ui, não, 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 não. Ok, tipo assim é que vais dar. Oh, caralho, essas outra vez, pá. Que porcaria. Que horroroso. Mas estes gás agora são submarinos. Estes também são vivendo baixa d'água. Mas eu também não percebo. Por que é que ele paixalta pouco, pá? Estás a... Estás a falhar o mute? Tão. Tá quieto. Vai, 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 vai. Ai, puto ninho. Tão, caga a mim isso. Ah, lá que está... Opa! Não sei se... Pesadão é bom. Pesadão é bom. Pesadão é bom. Pesadão é bom. Ai, isso é minha esta merda tão mais difícil. Pfff, vou ser que estrelas. Que horas? Que horas? Que horas? Énala. Ok. Como não passamos aqui? Uuuuh. Ok. Ok. Vai. 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 Vem fazer isto. Hum. Com medo. É, pera, então já sai, ok, vai cá, é que é isso, é bichinho, opa, é o que eu passo, vai, vai piscar o bichinho, vai, oi, 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 vai, 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 vai que ele vem lá, vai, vai que ele vem lá, vai que ele vem lá que O que é isso? Uma lata? O que é que eu quero a lata? Não quero a lata pra nada! Deu outro sapato! Ah, peraí... Tem que fazer aqui alguma coisa? Ah, pera... Não consigo subir aqui, né? Ok... Onde é que está o rato? Opa! Boa! Vamos cá, essa! Boa! Muito bem! Tem alguém, não! Não! Tá, não dá pra fazer nada! Peraí, tem aqui uma rondana, é isto? O que é isto? O que é isto? Não, não é nada! Vou comparar ali awriting Enquanto oẹio de zieci Espera, espera, espera! Voupar, espera! Que suerte! Essm Busca o exempto de appointment! Peraí! Então não dá para subir por aqui? Não? Ok. Vamos fazer uma cadeira. Vamos aqui isto. Será que é por aqui? É boa. Ora, uma alavanca. A cadeira está subindo. Não, a água está descer. Ok. Já teve aqui. Eu sei que se não morreu. Acho que não. Não tenho certeza ali. Opa, está alguém ali dentro do pote? Do potezinho ou não? Vamos empurrar aqui a cadeira. Anda cá. Está aqui alguma coisa dentro. Será que onde aqueles amiguinhos nossos? Consigue-se. Delicioso no final. Vamos empurrar. Vamos empurrar. Oh, uma lombriga. Oh, uma... Caraca. Massa mechuga. Ok, então... Temos que... Espera aí. Anda cá. Anda para aqui. Anda. Não falhas. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É tão delicioso. Olha tão bom. Olha cá. Isso, 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 isso. Não, 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 não. Passa a janera agora. Vai, 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 vai. Está a chover? Não, está a pingar. Estamos na porcaria de um esgoto. Ok. Ok. É pá, eletricidade e aqui água não é uma boa solução. Qual que tem é que empurrar isto, não é? Ok. Isto aqui é um botão? Ah, ok. Ah, mas espera, espera. Não pode ser assim. O que temos que fazer é puxar isto para aqui. Ok. Ah, sai daí. Vamos buscar o outro. Para não pegar isso, vamos levar isto aqui para o cantinho. Sim, roda mais um bocadinho. Ah, sim, deve dar, não deve. Eu vou pôr-los assim meio, mais ao comprido. É para não ver, não é? Ok. Então, mais um bocadinho para cá. Mas está bom. Vamos lá ver. Agora, agora temos que fazer isso. Eleticidade, não. Água. Águinha. Agora, chega aí. 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 Pronto. Nós subimos para aqui. Ali. Para aqui. Ahaha. Ahaha. Oh, que nojo. Larguei-se a merda. Dá-te uma ratazana. Oh, estúpido. Deixa-me empapar, pá. Vais-me apanhar uma ratazana morta. Eu pensava que não caia tanto para fogo. Ok. Ainda por cima continuamos daqui. Mas já temos aquilo preparado já. Ah, assim é melhor. Oh, vou, vou, vou. Isto tu estás da onda. Tu não estás nas Olimpíadas para dar-me esse salto tão grande. Graças. Isto é um salto tão grande porque, miudinho. Run away boy. Como é que é? Tens de ser devagarinho, vá. Não corras. O que é que anda dizendo que o gajo deu? Uuuuh. Ah, agora não vamos encarrar na ratazana. Ok. Ah, já sabemos que aquilo é um buraco. Ali mais um. Esquece. Vamos embora. O que a gente tem mais que fazer? Oh, filho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vi-te, cabrão. Tu pensas que eu não te vi? Boa, boa. Pensas que eu não te vi, não? Ai. Vai, 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 vai. Ai, carassas. O que é que é isto? Dá-se carne? Boa, boa, boa. Ei, peixe. Vai comer, ó. O gordo. Por causa isto acho que é magrinho. Vai, 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 vai. Sobes para aí, não? Ah, boa. Muito bem. Agora, agora não temos um pedaço de carne. Vai, 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 vai. Temos uma ladinha. Não temos carne, mas temos latas aqui. Ai, 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 ai. Já fomos. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos bem, estamos bem. Epá, é um salto do caraças. Mas a gente consegue, vá. Então, mas ele está ali. Oh cara, sai daí. Vai-te embora. Oh cara, sai daí. Vai, 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 vai. Rápido. Rápido. Rápido, miúdo. Isso, isso. Ai, ai. Ai. Sempre a correr, sempre a correr. Oh não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Tu consegues, tu consegues. Ai, ai. Ahhhh. Ai. Oh Senhor, não dá para tirar. Oh, oh. Ah, oh. Huuu. Uuuuupaa. O que é isto? O que é isso? Um barco? Ah. O que eu faço no barco? Que susto! Sobe lá, cá para cima! Vamos aqui saltar, não é? Ali alguma coisa? Ah, boa! Ai, estou longe! Opa! Ainda me apagam! O que é de bichão é estes agora? Vamos tirar a água, vocês vão morrer cá fora! Ok, vai! Vai bater na tua prima! Ok! Poxa, fizemos as negras! Puta! Não, pá! Vamos fazer isso com mais calma, senão? Tu és Xixan? Não! Vai bater na tua prima! Ok, então se calhar temos que ir sempre a correr, não é? Aqui é Xixan! Ali à frente é Xixan! Não é Xixan lá de nenhum, pá! Não é Xixan lá de nenhum! Não, não posso! Então ele está ali, pá! Ui! Agora, agora! Vem para todos os lados! Vai, vai, vai! Mas ele já está aqui! Fogo! Foi por pouco! Fogo! Fogo! Ok, ok! Tamo bem, tamo bem... Tem por Story! Corra! use! Ah! Tava à ver. Ela vê que era assim, pá. Então não era pra aqui, não era pra ali. É o quê? Num buraco? Daquilo do outro lado, não. Deve ter, né? Vamos pra ali. Não, não vejo nada, pá. Onde estou? Não estou lá de nenhum, para vocês, pá. Como é que eu vou fazer? Ah, ia buscar ainda outra vez. Então, mas o que é isto? Olha o caralho, pá. Será que posso? Não, não posso nada. Quer dizer que podia tirar aqui uma, pá. Uma coisinha. Oh, que estúpido, caralho, pá. Tens a entrada lá em cima. Tens a entrada lá em cima, pá. Apenha o papel higiênico. Atira o papel higiênico. Ah! Ok, temos que ir lá para baixo, não é? Ok, vamos para ali. Não está as capas, não? Ah, temos chaves. Ah, o que é isto? Vai para agarrar, não? Não é resiste? Não? Ok. Um botãozinho. Ah, oé! Ah, está! Aqui é o que é para baixo. Vai aqui, por baixo. Nada? Nada? Ok, temos aqui outro asaporte. Aqui tem uma manivela. Aqui tem uma manivela. Ah, ok. Estava ali uma... Há bocado tinha uma... Ok, mas já percebi. Temos que atirar a manivela primeiro, antes de baixarmos a água. Vem cá, papel e gerico. Assim já não morremos, não é? Bora, corre aí. Vamos lá para cima. Ok, apanhamos a manivela. Tiramos lá para baixo. E damos outro mergulho. Aqui é os bons. Que frescante. Vamos aqui. Agora apanhamos a manivela. Vou testar alguns. Aqui. Não, não és tu. Vai trazer aqui és tu. É de boa. A terceira, a terceira é de vez. Mais um bocadinho atrás. Agora preciso de gastar isto, senão depois não consigo tirar a manivela. Vamos lá, vai. Vamos virar um bocadinho. Porra, isso, miúdo. Isso, isso, isso. Que lindo, muito bem. Só vai lá. Larga a lata. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Pega a manivela. Não tem dinheiro. Assim, assim. Como é que é possível? Como é que é possível? Uma coisa destas. Como é que é possível? Oh cara, essa é outra lata. Não, mas fica esta boa. Vai do papel higiênico, anda ali a curtir o balanço. Agora não me enganas. Agora não me enganas. Já passamos, pá. Anda burro, por aqui. Cuidado, cuidado. Tu não te ponhas em serviço. Só para ir fazer zeneira, pá. Ok. Então agora temos que... Não dá para puxar assim, não? Não. Ok, vamos então. Cargar aqui do botão. Vamos achar isto. Vamos puxar esta merda. Ah, larga a lata, pá. Ai, puta que pariu, pá. A sério? Agarra esta porcaria. Paraços de miúdo. O KYUSA Hino Deve esta bom. Não. Não quero ser nele. Você ainda quer ser nele? Não quer ser nele. Chato. Não quero ser nele. Você é nem um boludo. Não vai encontrar o poder. Não pode ser nele. Não. Não vai entrar. Epa, está um bocadinho mais Vamos ver, vamos ver Aqueles saltos de maravilha Boa Luz Já fizemos a merda Oh Oh Caraca Já Porcaria Ok Prozinha Aqui não há nada Então temos mesmo que saltar para ali Né Oh Caíza Caraca Tudo contra mim Uuuuuh Oh O que mais está nos tomando? Oh Este gajo é forte Pá O Sobe 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 Então mas o gajo puxa aquilo Já fomos, já fomos, já fomos Caraças pá Não, 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 ainda estamos vivos Não, não estamos, já fomos Tu gajo puxa aquela merda, este é mais forte ou o que? Ah, temos que esperar aqui por ele, não é? Não sei se onde é que ele está Está ali Vai, vai, vai Oh, anda lá Ok Ah, caraças, não conseguimos mais do que isto Ah, vai ter que dar Oh, caraças, vai-se estar a tua prima, pá Ai, vai, 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 vai Ai, vai, vai, vai Ai, tenho que fazer bem estes altos, não estou desgraçado Ai Vai, 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 vai Não, 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 não Ok, ok Ai, caraças, pá Não te largues assim, miúdo O que eu faço com isto? O que eu faço com a luz? Não faço nada? Só que não consigo agarrar a luz Deve dar, não é? Deve dar, não é? E ai, pá, não estou gostando disto Ora Oh, pá, estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo a ver Então, como é que eu faço isto? Será que posso tirar uma caixa destas lá para baixo? Não Boa Agora o mal vai encargar isto Oh, oh Boa Cabrão Quasei mesmo, cabrão Quasei mesmo forte, pá Vai, 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 vai Bora, 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 bora Ele não leva nada, não leva nada Opa Porra, porra, é isso? Não, pai, eu tenho que saltar mais Eu tenho que andar por mim Caramba, minha Toma-se É o que? Enquanto ela tá... Ah, pera Antes que ela, enquanto ela tá fazendo aquilo Eu fui chupar aqui Vem, depois... Tá, vai Ok, já tô fazendo Deixa essa merda Ok Ah, ai, 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 ai... Como é que me faz das Como é que faz um salto destes? Não sei se esse é uma caixa de um caixa Não gostei nem pouco Salve, salve, salve Estou na bocaria Vai, vai, vai Por essa merda, pá Toma, cabrão Toma, filho da mãe Agora, velho Toma lá, um já está Um já foste Um já foste Ok Vamos para cima Fogo Oi Será que já matamos mesmo um? Gente, na Na primeira Parte do 6 também matamos um Ao início Quer dizer, ao início mais ou menos Ah, sabe lá isso Runaway, pai Runaway, pai Vamos para a superfície Agora não Sério, pá Ah, poça Vamos ai tão bem Por que é que não apanhas estas ratazanas? Olha a Six Olha a Six É, passamos o rapaz que os gajos levaram É isso? Eu lembro disto A Six Será que vamos jogar agora com a Six? Outra vez? Ou não? Não, não, não Vamos jogar com a rapaz, não é? Agora é noutra divisão, certamente Não 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 Onde é que estás? Onde é que estás, pá? Está ali o olho a piscar, a piscar, a piscar E Então já está Já está assim Hum Então resume o game e ficamos já para ali Estou a perceber, será que temos depois Será que a primeira parte é só isto? Se calhar é Chegamos ali ao encontro onde ele se encontrou com a Six Se calhar era isso, não é? Tá? Tá? Não tá? Hein? Hein? Pus resume para onde é que eu vou Ah, deve ser só isto, estamos aqui Estamos só aqui para a terra Para este gajos não nos estar a sotear Vira, 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 vira Só mais um bocadinho Vira, 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 vira Só mais um bocadinho Certo Vamos ver o tamanho que é forte. Isto será a primeira parte do DLC, certamente consegui mais. O que é que terá acontecido e porque é que nos levaram? Eu sei que com a Six realmente aparecemos ali naquela parte, estávamos lá ao lado, e entretanto eles levaram o Runaway Boy, né? Levaram aqui o rapaz, o miúdo, e entretanto eu julgo que com a Six eu nunca mais o vi. Não sei o que é que aconteceu, agora temos que esperar por outro DLC para aquele, enfim, siga a história. Mas pronto, espero que tenham gostado aqui de, eu ia dizer da Six agora, do Runaway Boy, aqui do Little Nightmares, acho que é a primeira parte do DLC, da Maw, Maw, Maw. Conseguimos ver aqui, é um novo, digamos, um novo monstro, né? Este que andava debaixo de água, ou que está aí, armado em par, dá para vê-lo? Não. Está aí debaixo de água, aquele que nos apanhou lá em cima, já tínhamos visto na primeira parte com a Six, com os outros braços compridos, mas pronto, logo que saia o novo DLC, eu faço mais um novo vídeo. Espero que vocês vão gostar aqui dos vídeos, neste da Six e os que têm andado a sair, continuem a partilhar e a dar os likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, e é isso. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!